Então meus queridos, olha só pessoal, um vídeo por semana, 40 mil reais por mês pessoal, olha só esse canal Dark que eu vou mostrar para os amigos, inclusive eu tenho um canal desse agora monetizado na Espanha, desse mesmo nicho, e eu vou mostrar para os amigos aqui o passo a passo, como que eu faço para editar um vídeo desse para a Espanha, eu vou mostrar na prática pessoal, de graça aqui nesse vídeo para todo mundo, olha só, vai ser um vídeo diferente, pode ser que ele fique um pouco longo, mas vai valer a pena pessoal, eu vou mostrar algumas técnicas que eu faço aqui para ter um resultado muito mais rápido do que a concorrência, tipo assim, alguma coisa ali que vai chamar atenção muito mais do que outros canais, por isso que eu consigo monetizar rápido esses canais em outros países, E eu não estou falando só na Espanha pessoal, pode ser em qualquer país, Japão, tipo assim, Emirados Árabes, Israel, olha o tanto de países que tem na Europa pessoal, os países do norte da Europa tem um CPM, um RPM mais alto também, tá? Os países do norte da Europa, Dinamarca, Noruega, Polônia, Suécia, Suíça, então tem vários países que tu pode estar fazendo esses canais que eu vou mostrar aqui agora, olha só esse canal Dark pessoal, faz um vídeo por semana, Então imagina se ele faz um vídeo por dia, eu faço três vídeos por semana no meu canal da Espanha, em média, tá? E eu estou faturando mais de 10 mil reais por mês só com esse canal da Espanha, quem é meu mentorado tem acesso aos meus canais Darks, tá pessoal? É porque tu não é meu mentorado e tu não é meu aluno, é só por isso que o amigo às vezes pode não estar acreditando no que eu estou falando aqui, só que eu só vou mostrar os meus canais para mentorados, tá pessoal? Então eu agradeço a compreensão de todo mundo aqui, um dos canais que eu tenho monetizado na Espanha do Reddit, tá? E esse vídeo vai ser diferente porque eu vou mostrar algumas técnicas que eu faço para edição, entendeu? Que tu pode já estar fazendo de graça, tudo de graça pessoal, usando ali ferramentas e editores de graça. O canal Dark que eu quero mostrar para os amigos, vou começar a aparecer para os amigos depois do nosso Café Dark, olha só, só um pouquinho, pera aí que eu já vou passar para a tela do meu note e eu já vou mostrar esse canal Dark faturando 40... eu chego a gaguejar porque, pessoal, eu me empolgo, porque, olha, eu não precisava mais nem ter esse meu canal aqui, pessoal, eu faço porque eu gosto disso, eu amo ajudar as pessoas a viver de canal Dark também, é o meu trabalho, como é que eu vou parar aqui, pessoal? Olha o tanto de amigos e amigas, né, que precisam aqui também da minha ajuda e a gente vai estar sempre te ajudando. Eu não posso parar com o meu canal Dark aqui, com esse meu canal aqui do Ito Mais, porque eu poderia muito bem hoje viver com os meus canais Darks, só um pouquinho, pera aí. Então, meus amigos, olha só, eu já anotei aqui para não esquecer, tá? Olha só o canal Dark que está aparecendo para os amigos aí, tá? É o canal Dark Confessiones Anônimas, tá? Em algum momento o amigo e amiga pode falar, Jonathan, eu acho que tu já mostrou esse canal Dark aqui. Eu acho que sim, tá? Eu estou dando de exemplo porque esse realmente é da Espanha, tá? Ele está no espanhol, não estou dizendo o que ele está fazendo para a Espanha, mas é um canal que está no espanhol, é um canal do Peru. Só que o idioma lá no Peru também é o espanhol e tu pode e ele também é visto na Espanha, tá, pessoal? Se tu usar o padrão, o espanhol da Google, o padrão da Google, tá? Ele é visto em todos os países do mundo que falam espanhol. Essa é a vantagem desse idioma, o espanhol, porque ele é visto em vários países do mundo que falam espanhol. Então, tu tem um engajamento muito mais alto por causa disso, tá? E o CPM e o RPN, antes que o teu amigo e amiga me pergunte, o meu não baixa de 2 dólares na Espanha, tá? Esse meu canal do Reddit. Então, vai ser sempre o valor mais alto aproximado que esse canal vai estar ganhando, tá? Eu falo por experiência própria do meu próprio canal Dark, tá bom? Pessoal, é que tu não acredita, né? Mas o pessoal aqui do Brasil já tá ganhando um dólar, né? Então, é obviamente que lá na Europa é muito maior o poder de compra dos anunciantes. Então, eles acabam gastando mais pra anunciar nos canais do Reddit na Espanha, tá, pessoal? Esse canal, até a data de hoje, ele tá com 19 mil inscritos. E ele, de lá pra cá, olha só, um canal que foi criado em setembro, por isso que monetiza rápido. Três meses de canal Dark já monetizado, pessoal, fazendo um vídeo por semana, olha aí. Por isso que eu tô falando, eu monetizei o meu canal esse da Espanha com 14 dias. No 14º vídeo, já tava monetizado. Simples assim, fazendo um vídeo por dia, de segunda a sexta, tá? Agora eu tô diminuindo lá, tô fazendo três vídeos na semana porque tem outros projetos também, então tá bem cansativo pra mim, então tô na correria de final de ano também, tá, pessoal? Então, tá bem complicado lá. Mas, olha só, mais de 4 milhões até a data de hoje esse canal já faturou. Quer dizer, faturou não, já teve de visualização, tá, pessoal? Mas, olha só, nos últimos 30 dias aí, mais de 8 mil dólares, tá? Parecendo pros amigos no Social Blade. Se eu multiplicar pelo preço do dólar, pelo real, tá na faixa aí de 4,90 reais o preço do dólar, porque a gente recebe, pessoal, olha só, independente, pra quem tá chegando aqui agora, meu querido e minha querida, se a gente for criar um canal pra qualquer outro país, até pro Japão, o YouTube, ele faz o câmbio da moeda quando ele for transferir pra gente o dinheiro, tá? Pra nossa conta do Google AdSense. A gente vai receber sempre em dólar, porque o Google é dos Estados Unidos, tá? O YouTube, o YouTube, o dono do YouTube é a Google, é a mesma empresa. Então, o YouTube, independente de qual país tu for criar o teu canal Dark, ele vai sempre pagar em dólar. E quando ele nos pagar, ele faz o câmbio da moeda, né, pro país que a gente criou o canal Dark. O meu canal foi criado aqui no Brasil, só que o idioma é espanhol, é visto na Espanha. Mas eu recebo no real, no câmbio daqui do Brasil, tá? Então, olha só, esse canal tá recebendo, pessoal, olha só, nos últimos 30 dias, tá dando mais de 39 mil reais, tá? Pelo menos a metade, eu te garanto, porque o RPM, o CPM no espanhol, tá acima de 2 dólares, tá? E o Social Blade dá uma média pra canais que tem um CPM e um RPM de 3 dólares, e eu já provei isso aqui pros amigos aqui no meu canal do YouTube, tá? Então, já tô falando pros amigos aí, é o valor mais alto mesmo. Então, pelo menos a metade ele faturou fazendo um vídeo por semana, 20 mil reais no mínimo. Tá bom, pro amigo e pra amiga? Um canal só, e tu pode ter 3, 4, 5 canais desses monetizados em vários idiomas. Pessoal, eu já tô indo pro segundo canal monetizado também no Japão. Nós podemos criar o império de canais Dark se aposentar, pessoal, muito rápido, só que o pessoal não acredita, o pessoal vai acreditar o dia que tu viver de canal Dark, pessoal. O depoimento dos meus alunos aqui, eu já coloquei, tá aqui embaixo, olha aqui. O depoimento dos meus alunos aqui embaixo, tá o link do depoimento deles, tá? Olha só, amortizando rápido com uma semana, 2, 3 vídeos aí, muito rápido, tá? Pessoal, olha só, mais de 2 milhões de visualizações nos últimos 30 dias que o canal teve aí, ó. 2 milhões, fazendo um vídeo por semana praticamente, pessoal. Nos últimos 30 dias aí, o canal aí, Confissiones Anônimas. O nome do canal, tu vai dar o nome que tu quiser, tá, pessoal? É um nome fictício que tu vai dar lá, tá? É um canal que conta histórias, olha só, esse é um tipo de canal do Reddit, tá? Que ele conta, que ele não se identifica como sendo do Reddit, tá? Mas eu tenho certeza que ele tá pegando essas histórias lá dessas comunidades, na verdade, modelando. Pra ser mais rápido, a gente vai modelar. Na sequência aqui, eu vou mostrar na prática como que tu vai fazer isso. Tu vai modelar histórias prontas, pessoal, que é mais rápido do que tu entrar dentro das comunidades lá e ficar caçando história, tá? E aí, olha só, só deixa eu tirar aqui o alarme aqui. E aí, meus cintos, tu vai modelar essas histórias do Reddit, entendeu? Desses canais lá da gringa, dos Estados Unidos. É assim que eu faço, é assim que esses canais estão monetizando rápido. Há histórias mais em alta desses canais, tá? Que eu vou mostrar na prática como que tu vai fazer aí, tá? E aí, esse é um tipo de canal do Reddit que ele não conta histórias ali aleatórias, entendeu? No geral, ele conta só realmente histórias sobre relacionamento, vingança, traição, algo do tipo. Porque existe hoje canais do Reddit que é específico de um tópico só, de um tema só, tá? E esse meu lá da Espanha, eu estou entregando de graça aqui para os amigos. É de um tema só também, sobre traição, vingança, sobre relacionamento, tá? Então, eu peguei um concorrente meu, tá? Esse que eu estou mostrando para os amigos aí, que é Confissiones Anônimas, de um canal que eu tenho lá na Espanha, monetizado também, fazendo a mesma modelagem como esse canal está fazendo. Pegando de canais dos Estados Unidos e modelando, levando para fora. Não dá direitos autorais, pessoal, nenhum canal do Reddit aqui pode dar strike em outro canal. Por quê? Porque eles estão pegando de pessoas anônimas que colocaram essas histórias dentro do Reddit, lá no site do Reddit. Então, não pode dar strike, ninguém pode dar strike, ninguém aqui, porque o conteúdo desses canais não são deles. São de pessoas anônimas. Então, a gente só está repassando aquilo que eles já estão fazendo. Entendeu? Aqui no YouTube, a gente está repassando para outros países. Então, não dá direitos autorais, é tranquilo, tá, pessoal? Urra! O segredo agora, fica aí com o vídeo na prática, como que eu faço os meus vídeos para os meus canais do Reddit. Reddit na prática. Urra! Então, meus queridos, qual que é o primeiro passo? O que eu faria? O primeiro passo aqui é a gente definir o vídeo que a gente vai modelar, tá bom? Olha só, já estou aqui na tela do meu note. E o vídeo que eu escolhi é do canal R Space. Isso aqui, pessoal, estou dando de exemplo. O amigo pode modelar de qualquer canal, né, que conte alguma história aí, fictícia do Reddit, ou histórias reais de algum lugar, entendeu, pessoal? Geralmente são histórias do Reddit, entendeu? Mas, então, escolhe o vídeo, conforme eu estou fazendo aqui, tá? Olha só, eu já traduzi a página para o português, tá? Porque o título pode ser que eu... Pode mudar um pouco, se tu quiser. Não precisa ser o mesmo título que está aqui. Mas, eu escolhi esse vídeo aqui porque eu achei a história interessante, tá? Como vai ser um tópico relacionado a... Tipo assim, a vingança, a traição, algo do tipo, né? Conforme eu tinha falado para os amigos, eu tenho um canal monetizado na Espanha, nesse tipo de tópico. Então, meus irmãos, olha só, meus queridos, como que a gente faz? O primeiro passo é pegar e copiar o link, tá? Do vídeo, que a gente escolheu para modelar esse vídeo aqui, desse canal, o RSpace. E aí, meus queridos, olha só, já está até a capa do vídeo aqui. Qual que é o site que a gente vai usar? A gente vai usar esse site aqui, ó, para poder mostrar a transcrição, que para mim é um site mais rápido, que mostra toda a transcrição falada de dentro do vídeo. Todo o texto falado ali. É a única coisa que a gente vai pegar desse vídeo, pessoal. É o texto, não é o vídeo do canal, porque senão pode dar problema aí, tá? Com direitos autorais. Então, para a gente não ter problema, vamos pegar só o texto aqui. A thumbnail, a capa, eu vou modelar, vou fazer parecida também, eu vou colocar depois ali uma mulher ali na capa, vocês vão ver como é que eu vou fazer a thumbnail, vou deixar para o final aqui do vídeo aqui, tá? Bom, aí eu vou entrar nesse site aqui, que é o site ytscribe.com, tá? Digita aí na Google, ytscribe.com. E aí vocês vão colocar o link desse vídeo aqui, a URL, tá? Desse vídeo aqui, vai colar lá e já vai mostrar a transcrição de cara aqui. E aí eu vou vir aqui, ó, no copiar, ó, dou um clique aqui, já copiou aqui todo o texto falado dentro desse vídeo. Aí eu vou aqui no Google Tradutor, qual que é o próximo passo, pessoal? Corrigir o texto, algo errado. Então, eu vou vir aqui no inglês, ó, claro, aqui, ó, só até 5 mil caracteres a Google consegue traduzir para um outro idioma, tá? Só até 5 mil, então tem que fazer por parte aqui, tá? Depois eu volto aqui, pego a outra parte aqui e traduzo de novo, tá? Beleza, eu vou traduzir todo o texto aqui para o português, porque aí o que eu vou fazer? Eu vou corrigir esse texto, eu vou copiar, tá? Eu vou vir aqui embaixo, ó, vou vir aqui copiar, copiar aqui, todo o texto traduzo para o português e vou abrir esse texto, tá, pessoal? E aqui eu uso o Word, tá? Ou tu pode usar o bloco de notas. Para mim é mais fácil o Word. Por quê? Porque aí eu venho aqui e coloco o texto, tá? E eu começo a corrigir aqui separando por parágrafos, entendeu? Tipo assim, ó, cuidando a pontuação ali, ponto, vírgula, tudo certinho certinho para quando tu for usar a voz narrativa do Clipchamp, a voz da Microsoft, entendeu? Que eu vou mostrar aqui de forma gratuita, tá? Eu faço tudo no Filmora, tá, pessoal? Mas as pessoas, elas... Tu pode usar ali o Clipchamp, o CapCut também, tá? Da tua preferência. Editor, pessoal, tem que ser da tua preferência, tá? Hoje eu faço tudo no Filmora, só que eu estou mostrando como que a gente faz da forma gratuita, sem precisar pegar a licença ali do Filmora hoje, onde hoje o Filmora 13, né? Já tem ali as vozes da Microsoft, já tem tudo ali, as legendas automáticas. Mas para quem não tem condições de estar começando agora, tu pode usar da forma gratuita, né? Usando o Clipchamp ou o CapCut, tá? Então, esse seria o próximo passo, é eu corrigir todo o texto ali. Aqui eu já deixei definido o título do vídeo, que eu mudei alguma coisa ali no título, tá? Que eu achei mais interessante, que vai chamar mais atenção. Depois que eu corrigir tudo, pessoal, eu vou copiar de novo, tá? Todo o texto corrigido ali, porque em algum momento, o outro canal, ele pode estar falando o nome dele, do canal R Space, entendeu? Dando boas-vindas, só que eu tenho que colocar o nome do nosso canal, tá? Do meu canal. Então, alguma coisa ali introdutória, eu vou mudar. Depois, qual que é o próximo passo? Aí tu vai colar o texto, né? Corrigido aqui do Word, que eu corrigi. Aí eu vou abrir uma outra aba do Google Tradutor e vou traduzir para o espanhol, porque eu vou criar esse canal na Espanha, no espanhol. Pessoal, tem vários países, não é só a Espanha, tá? Tem muito país aí que tu pode estar criando o canal aí para contar histórias fictícias e reais do Red ou outras histórias aí, tá? Anônimas. Então, pessoal, depois que eu peguei ali o texto, né? Traduzido para o português, corrigido do jeito que eu quero, dando as boas-vindas para o meu canal, aí eu vou copiar aqui para o espanhol, todo o texto copiado, e vou lá no Clipchamp, vou colar aqui, tá? Vou abrir o Clipchamp, eu vou vir aqui em conversor de texto e falo. Isso aqui é muito simples, tem tutorial aqui de como usar a voz sintética do Clipchamp, de graça aqui no YouTube, tá? Essa que é a verdade, de graça. Então, já tem lá no meu treinamento, ensinando também nos últimos módulos, tá bom? Pessoal, entra aqui, escolhe a pessoa, a voz, eu escolhi aqui a Francisca, tá? E eu vou escolher aqui, olha só, o espanhol da Espanha, porque tem vários idiomas no espanhol, tem vários espanhóis aqui, tá? Aqui, cadê o Espanha? Espanha, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, aqui no E. Tem vários espanhóis aqui, tá vendo? Tem o espanhol da Argentina, da Bolívia, são vários países que falam de ouro espanhol. Eu vou escolher o espanhol da Espanha, que pra mim é o padrão, tá? Ó, ele já deu aqui pra mim aqui, Elvira. Pode ser, vou deixar aí, Elvira, que vai ser a voz que eu escolhi. Olha só, vou dar play já, porque eu já tinha salvado aqui, tá? E vou clicar no botão salvar, e aí já vai vir direto pra cá, o Clipchamp, a voz narrada pela Elvira. Olha só como é que ficou. Olá, bemvenidos a todos a outra história compartida en Reddit. El auditorio de la universidad estava en calma e silencio quando Emily Harris comenzou su clase de filosofía. Emily. Ó, pessoal, densidade, densidade, padrão, tudo no padrão aqui, a voz aqui, não precisa diminuir a voz nem aumentar, é padrão mesmo, tá? E o pessoal entende mesmo, a tradução da Google Tradutor é quase que perfeito. Não existe perfeição, em algum momento pode errar ali e ficar desconecto, mas a pessoa vai entender, tá? Por isso que é importante tu traduzir para o português como eu fiz, fazer tudo certinho, corrigir ali pra não ter problema não, tá? E usar o espanhol aqui, da Espanha, que pra mim é o padrão de todos, todo mundo vai entender em vários idiomas, tá? Em vários países aí, tá? Qual que seria o próximo passo depois? Eu já tenho a voz narrada aqui, claro, eu vou exportar, né? Vou escolher aqui, ó, vou fazer o 480, tá? E aí já vai estar salvando pra mim aqui, já tá exportando, ó, já tá exportando, tá vendo? Depois que eu peguei a voz narrada ali, aí sim, pessoal, agora nós vamos pra edição, que é a parte final aqui, depois nós vamos pra thumbnail, tá bom? Na sequência aqui. Então, meus queridos, o próximo passo agora é a gente poder editar o nosso vídeo agora no Filmora, tá? Eu tô usando o Filmora aqui na versão, tô mostrando pros amigos como que a gente faz na versão gratuita, tá? Porque o Filmora 13, hoje, pessoal, tu consegue usar ali a voz sintética, as legendas automáticas, tudo de graça hoje no Filmora 13, tá? Só que até a data de hoje tu não consegue baixar o Filmora craqueado na versão 13, tá bom? Então, eu vou mostrar pros amigos como que a gente faz isso de forma gratuita, tá bom? Pra quem tá começando aí, tá? Com o canal Dark e que vai ficar perfeito igual. E eu tô usando o Filmora aqui, tá, pessoal? Só que eu vou mostrar pros amigos como que tu vai usar as legendas automáticas depois no CapCut de graça, tá bom? Pra quem não tem o Filmora 13 licenciado aí, tá bom? Olha só. Pessoal, eu escolhi esse fundo aqui, tá? É uma cidade aqui que aparece ali a paisagem ali, o mar, as pessoas caminhando. Na verdade, é de um canal que ele... É um canal de turismo, tá? Aqui do YouTube que ele viaja pelo mundo filmando ali os locais que ele, né? Que o dono do canal, ele viaja, tá? Então, eu escolhi de fundo pra quê? Pra poder ilustrar aqui a nossa história, tá bom? De qual canal que eu peguei? Esse canal aqui, tá, pessoal? O canal Pop Travel. Esse canal aqui, o canal Pop Travel, ele autoriza, tá? As pessoas reutilizar o vídeo dele pra poder fazer edição aqui no YouTube, tá? O dono do canal Pop Travel, inclusive, ele já falou isso pra um camarada aqui no YouTube. Tem vários caras aqui hoje no YouTube com o canal do Reddit usando o fundo desse canal aqui, tá? Por quê? Olha só. No vídeo dele que eu peguei esse aqui, por exemplo, pessoal, olha só. Eu peguei esse vídeo aqui de exemplo, tá? Que eu baixei pra poder fazer edição. É o da Grécia. Quando ele esteve na Grécia, ó, versão 4K. Tu consegue baixar numa qualidade bem boa. Claro, tu vai usar um site pra poder baixar esse vídeo, tá? Tô mostrando aqui como que eu faria na corrida aqui passo a passo pros amigos, tá, pessoal? Pro vídeo não ficar longo demais também. Olha só. Aqui embaixo tem a licença do vídeo, ó. Reutilização permitida, tá vendo? Criative Commons. Então, o próprio dono do canal, ele tá autorizando qualquer pessoa a pegar o vídeo dele e ele, né, sem direitos autorais, tu vai tá podendo ali editar e fazer o fundo do teu vídeo ali, tá? Então, olha só. Eu já tô com ele aqui. Eu abri ele aqui no Filmora, tá? Já puxei ele aqui pra baixo aqui na linha do tempo, tá, pessoal? Eu tô com a régua aqui conforme eu vou passando com a régua aqui, tá? Eu posso tirar o volume desse, do vídeo, tá? Pra deixar só uma música de fundo depois, tá? E o, e o... Olha só. E a narrativa do Clipchamp tá aqui, ó. Já tá salvo, ó. Vou trazer, vou arrastar pra cá, tá? Que é a voz narrada. Só que aí, tá no vídeo tá um fundo preto só que eu quero só o áudio. Então, o que eu vou fazer? Com o botão direito aqui do mouse eu vou clicar aqui em cima, ó e vou pedir pra separar o áudio do vídeo, ó. Separar áudio, ó. Separou o áudio. O áudio veio aqui pra baixo e o vídeo ficou aqui o fundo preto, tá? Que eu não quero. Porque lá no Clipchamp ele vai salvar em formato de vídeo, tá? O teu áudio, a voz narrada. Só que eu quero só o áudio, tá? Aí eu vou deletar a parte de cima ali. Se eu selecionei o vídeo deletei e vou arrastar pro começo aqui, ó, ó. Do meu vídeo posso ampliar aqui e diminuir aqui, ó. Quando aparece a setinha aqui pra diminuir aqui o projeto, ó. E vou arrastar aqui no começo, ó. E vou dar play, ó só. Olha só, vocês viram que no começo do vídeo tá ali a logo, a vinheta do canal Pop Travel, com a logo, tá? Só que eu vou cortar. Eu posso pegar uma parte do vídeo só que eu quero, ó. Quero que comece aqui, por exemplo, ó. Aqui. Aí eu vou selecionar o vídeo e vou vir aqui, ó, cortar o vídeo. Ó, cortei, separei ele. Esse aqui, o começo, ó, eu vou deletar e vou voltar pro começo. Coloco uma transição aqui também, ó. No começo do vídeo, ó. Vou escolher uma transição aqui. Geralmente eu escolho essa aqui, ó. Pro vídeo não começar aparecendo de cara, começar suave, olha só. Olá, bem-vindos a todos a outra história compartilha em Dede. Ó, e posso aumentar aqui dando dois cliques aqui, ó. Se eu dar dois cliques em cima do áudio, eu aumento ele, ó. Tá vendo, ó. Aumento o volume, ó. Eu sempre procuro aumentar um pouco mais. E posso melhorar a qualidade do áudio aqui. Eu sempre escolho o técnico. Técno, tá? Técno. Que eu fico uma qualidade melhor do meu áudio, tá? E dou ok, olha só. O auditorio da universidade estava em calma e silêncio quando Emily Harris começou sua classe de filosofia. Emily, uma hermosa jovem, era uma apasionada de filosofia. E aí, meus queridos, eu posso escolher ali, né, um título aí pra colocar ali, pra deixar no vídeo todo ali, tá? O nome do canal, por exemplo. Eu arrastei esse aqui pra baixo, ó. Coloquei ele aqui, eu escolhi esse aqui, tá? Ó, arrastei pra cá. Esse aqui eu deleto. Vamos voltar pra cá. Olha só. E aí eu vou dar dois cliques aqui no título que eu escolhi e vou colocar o nome do canal. Nome, ó. Nome do meu canal aqui, tá? E aí tu escolhe a fonte que tu quer, entendeu, pessoal? Olha só. Escolhi essa aqui. Tem essa aqui. Tem várias fontes aqui, ó. que tu pode escolher, ó. Pra deixar. Aí eu diminuo aqui, arrasto lá pra cima, lá. O nome do canal eu vou deixar no cantinho aqui, tá? Ó, bem discreto aqui. Geralmente eu gosto pra deixar um bem discreto aqui, por exemplo. E aí eu tenho que ir a escala aqui embaixo, ó. Ó, que eu posso... Opacidade, ó. Ó, eu vou diminuir aqui, ó. Na opacidade, ó. Ó lá. Fica mais negrito, fica normal e vou diminuindo aqui, ó. Pra ficar bem discreto aqui o nome do canal, tá, pessoal? E aí eu posso arrastrar no começo aqui, ó. E aumentar até o final do vídeo, ó. O nome do canal vai começar lá no começo até o final. E a vinheta... Olá, bemvenidos a todos a outra história compartilha em Reddit. O auditorio da universidade estava em calma e silêncio. E o nome do canal depois tu vai escolher, tá, pessoal? Aqui eu posso, ó, deixar aqui, ó, Itálico, tá? Itálico, ó. O nome do canal aqui. Posso escolher a fonte também aqui do canal. Ó, aqui, ó. Essa fonte aqui eu posso deixar. Rogue Aero 3D, tá? Aqui dentro do canal. Quando Emily Harris começou sua classe de filosofia. Bacana, né, meus queridos? Então, já estamos meio que caminhandados aqui, meio que caminhandados, né? São faltas legendas automáticas, né? Aí lá no final, aqui, ó. Chegou até o final, né? Da história, olha só. Hiciera cargo. Beleza. Aqui eu já corto o final aqui. Já faço uma transição aqui, ó. Pra terminar legal aqui o final. Arrasto o nome do canal até o final aqui, ó. Posso colocar uma transição também no nome do canal, tá? Pra aparecer, ó... Não aparecer direto, tá? Aqui também no começo e no final. Bom, vocês estão entendendo, né? Mas aqui que é a transição, né? Olha só. E direto, olha só. Tá aqui o áudio, tá aqui o vídeo de fundo. E tá aqui o nome do canal no começo. Olá, bem-vindos a todos a outra história compartilha em Reddit. O auditorio da universidade estava em calma e silencio. Beleza. Só que é o seguinte, como, né? No caso, a amiga, talvez a amiga vai estar usando a versão gratuita do Filmora. Onde é que nós vamos finalizar o nosso projeto? Lá no cap cut, porque agora não vou colocar as legendas automáticas dentro do vídeo. Pra isso acontecer... Eu tenho que salvar o projeto agora. Aí eu vou exportar agora. Vou exportar depois que eu peguei o fundo, depois que eu peguei a voz narrada ali. Agora eu vou exportar, tá? Escolho o nome qualquer aqui, né? Histórias. Só pra mim ter... Saber que é o vídeo que eu estou exportando. Histórias do Reddit. Tá? Beleza. E as configurações, essa aqui, pessoal. Resolução, essa aqui que eu deixo sempre. 1280x720, que é o formato do YouTube, tá? Taxa de frames, essa aqui mesmo, de 30fps. Que é a melhor que tem aqui. Que não pesa tanto pro Filmora. O tamanho do vídeo vai ficar em... Ele já tá te dando o tamanho do vídeo. De acordo com o tamanho da história ali. Que ficou em 154 megabytes. Pra mim aqui, tá? Duração do vídeo. Pessoal, isso aqui, ó. Ficou curto o meu vídeo com dois minutos e pouco. Porque isso aqui é só um exemplo que eu estou dando, tá? De como que a gente faz ali a narrativa. Pra não pesar muito aqui, o vídeo não ficar longo demais, tá? Sempre pode... Olha só. Na maioria dos casos, sempre tem mais de uma história dentro dos vídeos desses canais aqui do Reddit, tá? Sempre tem uma história ali. Tem duas a três histórias. Por isso que quando tu for fazer a tradução lá, tá? Da história para o português. Sempre informa, né? Pra pessoa, ó. Vamos para a próxima história de hoje. Porque se tu não informar isso, a pessoa vai se perder ali na história. Ó, já tá contando uma outra história e eu não sabia. Entendeu? Então, pra ter um feedback legal e dar retenção de público, sempre informa que tu tá indo contar a próxima história, tá? Porque tu vai ler ali, tu vai entender. Tu tem que entender toda a história ali, né? Tu vai ver se tem mais de uma história ali ou não. E quando tiver ali na hora que tu for traduzir, tu corrigir ali no Google, no Word, ali, como eu tô fazendo, como eu mostrei aqui no começo, separa ali e mostra pra pessoa. Olha só, escreve ali. Vamos para a próxima história de hoje do Regi aqui nesse vídeo. Pronto. E dá o nome do título da história se quiser ali, tá? Mas avisa sempre que tu tá indo pra próxima história. Bom, nesse caso aqui agora eu vou exportar, tá bom? Olha só. Ele já tá começando a salvar o projeto aqui. Depois que ele salvar o projeto aqui, aí sim nós vamos finalizar lá no CapCut com as legendas automáticas. Eu vou escolher a fonte, o texto que eu quiser. Tá bom? Vamos então para a próxima parte. Então, meus queridos, olha só. Tá aqui o nosso vídeo salvo lá do Filmora, tá? Vou clicar ele aqui e vou importar ele aqui para dentro aqui do CapCut. Eu já estou com o CapCut aberto, tá, pessoal? Se tu quiser instalar o CapCut no computador, tu pode instalar ou tu pode usar ele online da tua preferência, tá bom? Como que eu posso aprender mais sobre o CapCut? Já tem tutorial de graça aqui no YouTube sobre CapCut. Como usar o CapCut. Eu já estou mostrando o caminho para os amigos aqui, tá, pessoal? Como que eu vou colocar as legendas automáticas. Depois que eu finalizei o projeto lá no Filmora, o vídeo, eu vou arrastar aqui para baixo, tá? Para a linha do tempo aqui do CapCut. Todo editor, pessoal, eles têm ali a interface ali muito parecidas, entendeu? Tipo assim, o processo é o mesmo para todos os editores ali, entendeu? A questão ali da linha do tempo, da régua, entendeu? Eu só mudo um pouco ali a interface, né? Mas o processo ali geralmente é o mesmo, tá? Só que aqui no CapCut a gente está usando a versão gratuita das legendas automáticas para quem não tem um Filmora licenciado 13, tá bom? Olha só. Legendas automáticas, como é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou vir aqui em texto, tá? Vou clicar, vou clicar aqui e vou vir aqui na opção aqui, ó. Aqui, ó. Legendas automáticas. Essa aqui é a opção das legendas automáticas, tá vendo, ó? E vou clicar nela aqui. E aí eu vou escolher qual? A espanhol. A gente fez no espanhol, não foi? Então, olha só. Tá aqui o espanhol. Vamos ver lá o espanhol. Cadê, cadê? Aqui, ó. Espanhol Latam, tá? É o padrão. Então só vai ter esse espanhol aqui dentro do CapCut, que é o espanhol para todos aqui, tá? Para todos os idiomas. Vou clicar a selecionar ele, o espanhol Latam, tá? E vou pedir, ó, para criar. E vai começar a criar a nossa legenda automática. Olha só. Já está criando já, tá, pessoal? Depois eu volto aqui. Já está criando. Enquanto está criando, eu vou tomar meu café. Então, meus queridos, olha só. Já criou aqui as legendas automáticas. Tá vendo aqui, ó? Tá aqui elas aqui, tá? Só que ela é criando o formato, tá no branco, no padrão aqui. Só que eu posso, ó. Conforme eu estou mexendo aqui, eu vou aumentar um pouquinho aqui o projeto, ó. Para os amigos verem, ó. Na linha do tempo aqui, tá? Que eu posso também selecionar ali só a legenda que eu quero, se eu quiser. Tá vendo, ó? Para mudar alguma coisa ali, se ficou errado. Mas, geralmente, já fica certo no padrão. Claro, eu não vou deixar esse padrão que está aqui, o branco, porque fica feio. E não fica visível. Tem que ser algo que fica melhor para a pessoa poder ler ali as legendas automáticas, tá? Eu sempre procuro escolher aqui a parte efeitos. Eu gosto de escolher assim, ó. Onde tem ali as legendas automáticas, tem várias opções aqui que tu pode escolher para ficar com efeito melhor, tá? Eu gosto muito no final aqui, de colocar ali o fundo amarelo, tá? Deixa eu ver se é esse aqui, não. Mais para baixo. Esse aqui, ó. Arte. Essa amarela aqui com fundo vermelho aqui, preto, eu acho bem legal. Geralmente, é a que eu mais uso para poder fazer ali as legendas automáticas dos meus vídeos, tá, pessoal? Então, já estou dando aqui algum spoiler aqui do que acontece nos meus projetos lá na Espanha, tá? Do que eu uso. E aqui, pessoal, eu voltando aqui no básico, aqui eu posso aumentar, ó, o tamanho da fonte, tá? Eu, geralmente, eu uso 7 ou 8, ó. 7. Estou indo para o 7 agora. Ou 8, tá? O 8 já fica legal. Vou dar play pra ver como é que ficou aqui, ó. Note que Ion Stewart, um chico de 17 anos, chamava a atenção por sua perseverança e sua capacidade para fazer perguntas que haciam pensar até os filósofos mais experimentados durante cada classe. Ion Stewart sempre levantava a mão de maneira persistente e participava activamente em as discussões, sin embargo, isto... Viu, pessoal, já colocou as legendas desde o começo até o final, tá tudo preenchido já aqui, tá? É muito rápido aqui no CapCut. O CapCut aqui, até vídeos acima de 20 minutos aqui, ele coloca direto, é muito rápido. E tu já pode editar, fazer tudo aqui no CapCut, se tu quiser. Tá, meu querido, meu querido? Não precisa usar outro editor, não, tá? Então, vou finalizar aqui, tá? Eu vou salvar aqui o projeto aqui, pessoal. E por último, vai ser a nossa thumbnail, tá? Que aí eu vou definir ali como é que eu vou mostrar para os amigos como é que eu faço as minhas thumbnails, tá bom? E aí eu venho aqui em exportar, tá? Venho na opção aqui em exportar. Vou deixar o que está aqui, ó, 1080p, o que está aqui mesmo no padrão, 30fps, PS de taxa de frames, tá? Que é o melhor que tem. Vou deixar aqui o padrão, 30fps. E vou salvar, exportar, não tem muito o que fazer não aqui. Vou deixar o padrão mesmo aqui, tá? E já está exportando, pessoal. O nosso projeto aqui, pronto aqui, o primeiro vídeo do nosso canal Dark aqui de histórias reais e fictistas do Red sobre relacionamentos, vingança, tópicos. É o que chama a atenção das pessoas hoje que monetiza rápido e fácil de fazer. Isso aqui é um canal Dark muito simples de fazer, pessoal. Isso aqui é verdade, tá? Ó, já está salvando aqui. Depois, agora, vamos finalizar a questão ali da thumbnail na sequência aqui no passo a passo, tá bom? Então, meus queridos, olha só como que eu faço as minhas thumbnails, tá, pessoal? Olha só, eu sempre uso, sempre usei o bifunk.com, tá? Esse editor online, ele é gratuito e tu não precisa pagar para poder fazer as thumbnails hoje, tá? Claro, tem algumas funções aqui mais avançadas para thumbnail que aí tu tem que fazer um plano. Mas, para esse tipo de thumbnail que é muito simples, para thumbnail, para canais do Reddit, de histórias, não tem necessidade de pagar plano nenhum, tá? Eu uso bifunk.com, tá? Só digitar na Google vai aparecer no topo aí. Até a data de hoje é de graça, tá? Pessoal, olha só. E aí, a gente tem que pegar e sempre vir aqui na opção aqui, ó. Já estou com o editor aberto aqui. Aí, eu tenho que escolher aqui, ó. Abrir o computador, tu vai escolher a imagem que tu quer. Eu salvei essa imagem aqui, dessa mulher aqui, para colocar de thumbnail e de foto. É, tipo assim, para ilustrar só, tá, pessoal? Não dá direito autorais, tu não vai ter problema nenhum com o YouTube. O YouTube permite isso, tá? Usar a imagem de pessoas ali. Fictícias, tá? Porque a história, na verdade, é de uma pessoa anônica. A gente não sabe quem é a mulher ali que aconteceu a história na vida dela, tá? E aí, olha só. Eu vou arrastar no canto. Eu sempre sigo o padrão de outros canais. Modelar e seguir o padrão de outros canais, tá? Então, eu estou colocando aqui, ó. Eu posso diminuir aqui, aumentar do jeito que eu quero aqui, tá? A foto. O fundo, eu escolhi aqui, ó. Um fundo preto, tá? Coloquei aqui uma sombra. Eu selecionei a opção aqui, ó. Sombra. Aparece aqui a sombra para ficar legal. E eu vou colocar até aqui. A fonte, aí eu venho aqui em texto, tá? Aí eu vou escolher aqui essa daqui, tá? Ó, está vindo em negrito. Eu vou escolher aqui a cor dela. Ó. Eu vou escolher aqui a cor que eu quero, ó. Branco, ó. Ficou em branco, ó. Beleza. E aí, qual que é a fonte que eu vou escolher? Geralmente, eu gosto dessa daqui, ó. Então, pessoal, eu gosto de usar essa fonte aqui, ó. Ramento One, tá? Beleza. Está aqui. Beleza. Só que eu vou chegar mais para o cantinho. Vou arrastar ela aqui, tá? Vou voltar aqui. Vou selecionar aqui a fonte de novo. E aí, qual que é o tamanho que eu... Geralmente, eu uso o tamanho 90... 100 ou 99, tá? Beleza. Eu deixo aqui, ó. Ou pode centralizar ou deixar aqui para o canto. Geralmente, eu deixo aqui, ó. Centralizado à esquerda, tá? E aí, qual que é o texto que eu vou colocar aqui? Nessas horas, pessoal, tem que ser criativo. Que é isso que vai chamar a atenção. 80% do nosso projeto é thumb. 20% é título aqui no canal do YouTube. CTR. Um dos maiores segredos hoje para o YouTube é o CTR. Taxa de impressão e clique. E para isso acontecer, nossa thumbnail tem que ser chamativa no texto. Tem que ser criativo. O YouTube, acima de tudo, é uma plataforma de criadores de conteúdo. Nós temos que ser criativo. Chamar a atenção das pessoas. 80% de todo o nosso projeto é thumb e 20% é título. A pessoa olha primeiro a thumb e depois o título, tá? Olha só. Como que eu faço? Eu crio. Bom, eu já defini aqui, ó, o título do nosso canal. Quer dizer, do nosso vídeo para o nosso canal do Reddit, tá? Olha só. O título é esse aqui, ó. Eu já salvei, já salvei o projeto, salvei o vídeo. Tá aqui o título. Olha só. Minha esposa me traiu com seu aluno. Fiquei um ano na prisão depois que descobri sua traição. Eu modelei aquele vídeo que eu peguei no começo lá, que eu mostrei para os amigos, tá? Eu modelei aquele vídeo. Claro, eu mudei alguma coisa aqui no título, mas é referente à história. É uma traição da esposa com um aluno, tá? Do estudante ali, tá? Então, eu mudei alguma coisa. Olha só. Aqui, minha esposa me traiu, no caso, é o homem, né? Olha só. Dizendo que foi traído pela esposa. Só que na thumbnail eu vou colocar o contrário. Aí eu vou colocar a foto. Olha só. A malícia do projeto. Ali no título é o homem que tá dizendo. Aqui na thumb é a mulher. Até porque ela tá aparecendo aqui. Eu coloquei uma mulher fictícia. E aí, como é que eu vou fazer, ó? Olha só. Aí eu vou mudar. Eu vou mudar um pouco. Não vai ser o que tá no título, ó. Traí meu esposo com meu aluno e agora não sei o que fazer da minha vida. Entendeu? Traduzido para o espanhol. Vou vir aqui e vou copiar. Ctrl C. Ou vem aqui, ó. Copiar a tradução. Porque agora é a esposa falando na thumb. E no título é o esposo. Olha a malícia do... Isso é modelar. É entender o projeto. É entender o que tá acontecendo. Por que esses canais viralizam. E eu tô entendendo o público. É isso que chama a atenção da pessoa. É thumb e... Agora vocês estão entendendo como é que funciona mais ou menos, né? Isso aqui eu tô entregando de graça aqui o ouro para os amigos, tá? Olha só. E vou dar um Ctrl C e Ctrl V. E vou colar aqui, ó. Ó. E vou alinhar de acordo com o que eu quero. Vou aumentar aqui, aqui, ó. Ficou aqui, ficou legal. Beleza. Ó. Posso aumentar um pouco a fonte se eu quiser, ó. Vou aumentar mais. Vamos ver. Aí eu vou... Ó. Cortou ali. Vou vir pra cá um pouco, ó. Beleza. Ó. Vamos ver aqui. Ó. Vou aumentar mais um pouco aqui. Vou arrastar mais um pouco pra cá. Ó. Beleza. Vamos deixar assim, pessoal. Não precisa ser muito perfeitinho, entendeu? Olha só. E aqui eu posso escolher a cor da fonte onde eu quero. Eu seleciono, ó. Eu posso colocar uma cor... Ó. O amarelo aqui, ó. Aqui embaixo o amarelo, ó. Também nesse aqui. Ó. Pra mudar um pouco, pra não ficar tudo igual. Tá? Ó. Amarelo. Ué, pessoal. Vamos aqui. Racheio, racheio. Vamos lá de novo. Amarelo. Vamos ver aqui. Amarelo. Olha que beleza. Já chama mais atenção. Enganei a mi marido com mi aluno e a hora. Não sei que a ser com mi vida. Eu acho que é mais ou menos isso no espanhol, né? Posso daqui, ó. Voltando aqui. Peraí. Quando eu erro, é só vir aqui no botão voltar, ó. Voltou. Aí aqui eu seleciono. No final posso colocar pontinhos, 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 ó. Três pontinhos, ó. Tá? Ó. Beleza. E vou, pessoal, salvar a minha thumbnail no meu computador. Pronto. Já tô com a thumbnail. Pronta, pessoal. É isso aqui que chama atenção. O título que eu coloquei ali. E aí a pessoa vai achar que essa mulher que tá aparecendo aqui foi a mulher que traiu ali o marido. Só que, na verdade, não vai aparecer a imagem dela lá dentro. Porque vai ter um fundo só pra contar a história de uma pessoa anônima. Então, tu não vai ter problema com o título. É isso que dá certo. Livre de direitos autorais. Então, pessoal, isso aqui foi um passo a passo, tá? De como que eu faço. Claro, a gente precisa fazer com mais calma. Eu sei que faltou... Pode acontecer aqui. Ah, mas faltou um detalhe ali. Eu poderia ter colocado a logo. Claro, a vinheta. É uma coisa que tu pode fazer a vinheta depois pro teu canal. Eu tô assim, ó, pessoal. Pro vídeo não ficar longo mesmo, entendeu? Eu tô mostrando como que eu faço o passo a passo. E qual que é os editores que eu uso aqui, entendeu? Pra poder fazer as minhas thumbnails. E eu procuro sempre colocar uma imagem chamativa de alguma mulher ali, entendeu? Jovem, entendeu? É isso que chama atenção. CTR, tá, pessoal? Taxa de impressão e clique pra funcionar no YouTube. É isso aqui. Veja os avisos no próximo vídeo. Uhra! O segredo agora é outro! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto